É uma M3 original, que coisa linda, o bagulho tá perfeito, mano Pode parecer que não, mas na minha opinião, quem tá errado foi ali nessa situação, foi o ônibus Vai lá embaixo, comenta a sua opinião, porque pelo que eu vi no vídeo e pessoalmente O ônibus acabou fechando as duas faixas, apesar de ser grande, né Ele também não tem muita escolha, mas o Mini Cooper não tava rápido, não tava nada demais E precisou travar no freio pra não bater Então, comenta lá embaixo a sua opinião, respeite a opinião dos outros também Tamo junto e bora pro vídeo E aí 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 Rápido, rapaziada, pensa rápido, você só tem um carro pra levar pra casa Pode chamar o Mustang, comenta ali embaixo qual você quer, rápido E aí E aí E aí Vai pra Interlacos amanhã? Vou, vou Deixa eu correr lá, hein Mais uma E aí E aí Golf GTI é pra quem gosta de correr, Golf TSI é pra quem gosta de economizar, pra quem usa o carro de boa E vou te falar, são dois puta carros, apesar do TSI ter o câmbio mais polêmico das primeiras versões Olha o minhachinha Pra quem manja, comenta lá embaixo qual que é o nome desse bagulho, essa jogadinha de farol que os miatinhas fazem, a NX7 faz, qualquer carro com farol que levanta faz, comenta lá porque eu não lembro, tem um nome, velho Que velho abusado, ele parou o trânsito porque viu que o Barba tava gravando o Camaro, ficou parado quando o Barba parou, virou a câmera pra ele e saiu desfilando Puta velho abusado do carai, velho Opa Oxi Você viu a cena agora? Tchuzão dirigindo mano Eu não vou mais chamar de velho não porque é das ultimas nem um merda Não tá passando muito carro já que não A cara daqui Nossa cara é velho Tô com uma roupa Valeu Opa Era a saída da dupla, você viu? Tinha duas saídas de escape Editor, coloca enquanto eu tô falando pra galera ver É sério, eu vi depois Espera aí, como é que é? Virado da Mercedes? É isso aí Lançava pro canal É isso aí ó Salve aí rapaziada, dá o trem por lá Valeu hein Falou abração Caramelo aí ó E aí Ó Bíblia E aí E aí Era uma M3 original Não era montada Era uma M3 original Que coisa linda O bagulho está perfeito Caralho Meu Deus, que coisa linda O bagulho está perfeito Baderneiro É Baderneiro Ae, na moral Pensa no carro que eu queria pra mim Pensa no carro que eu queria Olha Baderneiro Retrovisor, para-choque, qualquer coisa Vai nas e acessórios É o melhor custo-benefício que tem de longe Tem aquele link deles na descrição Vai lá que você não vai se arrepender E meu Jetta teve peças dele E meu SI já tem peças deles Os caras é bom O Dubbizinho está dando de dica Caramba, faz tempo que eu faço o Renegade Que caramba Amém Falando no diabo Olha Pronto É sério Esses carros Eles tem alguma binga pro canal Não é possível Renegade Eita Que carro que era aquele preto Ah, sei lá Uma SUV É uma SUV Tá Primeiro passo Qual marca? 4 Qual marca? Audi É da Audi Não é? Aquele 4 lá Qual a Rapaziada, não vejo quando a galera erra aqui Eu falo na cara o meme, roupa e vacilão Mas do Mini Cooper Eu assisti o vídeo até de novo aqui Não tem nada demais Pra mim, quem tá errado ali é o ônibus Que o ônibus fechou mais de uma faixa Bastante mais de uma faixa O Mini Cooper não tava acima da velocidade da via E quase deu merda ali É que por vídeo nunca captura igual é Na vida real, olhando com a coisa Mas, ainda assim pelo vídeo Dá pra ter uma noção de como é que foi E dá medo, velho E aí E aí E aí O que é isso? Não pinte envelope, aproveita se você quer envelopar o seu carro, eu envelopei o meu Jetta por R$2.600 e o bagulho ficou fino do fino, então se você quiser o seu carro for menor, você já vai economizar. Usa o TAC, link na descrição. Agora ajuda o do lado do moleque, é isso, agora eles abriram. Dá uma parte que teve de acima. E aí o TAC foi alto agora. Opa! 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 Opa!